Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Aqui é o Marcelo da Página Praia Grande Região Hoje estou aqui na Praia da Aviação Praia da Aviação Nessa sexta-feira Sexta-feira, dia lindo, dia maravilhoso Esse nascer do sol maravilhoso Agora às 7 horas da manhã E que lindo, né? Que lindo o nascer do sol Que lindo esse mar aqui Muito bonito O mar aí Bem tranquilo, né? Com algumas ondas, mas não muita onda Mas o que mais está chamando a atenção aí Além do nascer do sol Essa lua, né? Com certeza aí É bem bacana ver a lua de um lado aí E o nascer do sol do outro Ou seja, a lua se pondo E o sol nascendo aí Tudo no mesmo lugar Tudo na mesma praia Com certeza é o que chama atenção Com certeza aí É o que a gente gosta de ver, né? Afinal de contas a gente Está aqui pra filmar coisa bonita Pra mostrar coisa bacana Pra mostrar coisa legal E eu fico muito empolgado aí Quando eu vejo esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisas acontecendo na natureza De um lado a lua Do outro lado o nascer do sol Então é fantástico, né? Sensacional aí É muito bom aí Muito bacana Muito legal E com certeza aí Vale muito a pena aí Vim, vale muito a pena acompanhar Namorada aí também Aproveitando pra tirar umas fotos aí Do nascer do sol E é sensacional, viu? É gostoso demais mesmo É muito bacana E é uma experiência aí Que eu recomendo a todos, né? Pessoal que gosta de foto Pessoal que gosta de apreciar a natureza aí Tem que vir Tem que tirar foto Tem que curtir bastante esse momento Porque é um momento maravilhoso, né? Momento muito bom mesmo Momento muito bacana E vale a pena, viu? Vale a pena vir Vale a pena curtir mesmo Porque, nossa É... De tirar o fôlego, né? Com certeza aí É... Uma coisa... Uma experiência incrível Uma experiência fantástica aí E tô entrando até De tênis na água aí Pra mostrar Esse reflexo do sol Pra vocês, né? Deixa eu aproveitar Que a maré deu uma baixadinha aqui Pra mostrar como fica muito bonito aí Fica muito bacana Esse reflexo aí Do sol na água E parece que ele vai bater aqui na gente, né? De tão bonito aí De tão bacana De tão legal aí Deixa eu agora Correr aqui Dessa maré Mas é fantástico, viu? Sinceramente aí Uma das coisas mais bacanas aí Mais legais De vir pra praia De fazer na praia É isso, né? É ver o nascer do sol na praia É... Acordar bem cedinho aí Pra fazer isso Com certeza, né? A nossa adrenalina vai lá pra cima O pessoal que mora aqui também Recomendo fazer isso Afinal de contas aí A gente vê Muita gente caminhando Muita gente correndo De manhã cedo E aproveitando, né? Aproveitando aí E apreciando Esse nascer do sol aí Bem bonito Esse nascer do sol Bem bacana E vamos embora O sol aí Pra não ter nenhum tipo de problema, né? Quase que me molho aqui Então a gente tem que tomar cuidado aí Por conta disso, né? Às vezes a gente fica meio parado Observando aí A natureza Observando Essa coisa maravilhosa aí Que é a praia E pode observar, né? Só não pode se molhar, né? Principalmente Quando a gente tá de tênis aí Mas tá sensacional, viu? Tá fantástico E com certeza aí Eu recomendo, né? Principalmente quando É noite de lua cheia aí Porque a gente sabe que No próximo dia A gente pode pegar isso, né? Pode pegar Esse nascer do sol Maravilhoso Ver e sentir essa Sensação Que é a única, né? Ver de um lado aí o sol Do outro lado aí A lua, né? A lua também tá bem bonita aí Agora tem uma nuvenzinha Bem pertinho dela Mas Pra quem tem um celular Legal, né? Pra quem tem uma câmera aí Fotográfica Que consegue Puxar o zoom E não perder a qualidade Com certeza aí Vai curtir bastante, viu? Vai gostar bastante aí De ver A lua de um lado E o nascer do sol Do outro E talvez, né? Eu não sei Talvez aí Mais tarde O sol nem vai ficar Tão bonito Então com certeza aí Vale a pena Vim cedo, né? Vale a pena Vim bem cedo aí Pra Aproveitar e curtir Aí toda A maravilha Que tem essa natureza Aqui na Praia Grande Mas é isso aí Um bom dia a todos Espero que tenham gostado Do nosso vídeo Aí não esqueçam De deixar aquele like De curtir De compartilhar Porque isso ajuda muito Aí mostrar A nossa querida Praia Grande Mostrar a nossa querida cidade Mostrar a nossa Região aí Pra todo mundo, né? Mostrar que Praia Grande Tá cada vez mais linda Cada vez mais bonita aí E a natureza Que encanta todo mundo Tchau, tchau E até o nosso próximo vídeo